Nunca é cedo para aprender que uma alimentação saudável é essencial para o desenvolvimento infantil. Essa é uma das lições que Luna está aprendendo na oficina Chefes Mirins, oferecida pela Secretaria de Desenvolvimento Social para alunos da rede pública. A alimentação traz um crescimento saudável, né? As crianças, a gente vê que as crianças têm uma saúde mais equilibrada, vamos dizer, quando tem uma alimentação saudável, balanceada, e é tudo. Para mim, realmente, a alimentação para a criança é essencial. O projeto é realizado pelo Banco de Alimentos do governo do Maranhão. Nutricionistas e estagiários do curso de nutrição realizam as visitas às instituições mensalmente. Nos encontros, os alunos aprendem práticas saudáveis e também sobre o desperdício de alimentos. O objetivo dos Chefes Mirins é levar conhecimento sobre a alimentação saudável para as crianças nas escolas, tá? O que elas levam para as suas escolas para estarem lanchando. Então, a gente leva esse conhecimento para estar melhorando mesmo a alimentação delas durante essa estadia na escola e em casa também. A oficina Chefes Mirins é uma iniciativa necessária para a educação das crianças e também para a sua saúde. O objetivo é levar esse conhecimento para todo o Estado. A partir das oficinas, será construída uma geração cada vez mais consciente da importância de preservar a saúde através da alimentação saudável. Eu entendi que a comida saudável é precisa para o nosso corpo e a gente tem que sempre comer, senão a gente pode ficar doente, com a barriga doendo muito. Pode ser legumes, frutas, qualquer tipo de coisa saudável. Pode ser legumes, frutas, qualquer tipo de coisa saudável.